Música Olá, no TV Grenal deste fim de semana vamos mostrar uma entrevista exclusiva com Renato Portaluppi, técnico do Grêmio. Tem também os destaques do Internacional, encontro da direção com os torcedores, um bate-papo com a jornalista colorada Renata Fan e muito mais. Lembrando que esse programa é uma parceria das TVs dos clubes e o Premiere. A TVE é a única a reproduzir esse conteúdo em TV aberta. E a gente começa falando do Colorado, a primeira matéria com dois garotos da base que já fazem sucesso no mundo da bola. Acompanhe. O programa de hoje começa com o quadro Celeiro de Asis que apresenta os destaques da base colorada. Bate-papo de hoje é com o Bruno e com o Juliano que já foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-20. Hoje a gente veio até o CT de Alvorada porque aqui no quarto número 9 mora o zagueiro Bruno e o volante Juliano. A gente vai invadir o quarto deles porque hoje o assunto é sobre família e também foi uma coisa super especial. Convocação para a Seleção Brasileira. Vem comigo é o Celeiro de Asis. Bom meninos, quarto invadido, primeira coisa, minha primeira percepção aqui do quarto, eu quero saber se ele é sempre organizado assim ou se vocês arrumaram para a matéria de hoje. Meio que foi dando uma organizada ontem para a matéria de hoje. Deu uma arrumada aqui. Bom, a gente já falou sobre muitas coisas, sobre Seleção Brasileira, sobre vocês terem deixado a família de vocês em outras cidades para terem esse sonho de ser jogadores de futebol, mas eu quero começar com vocês aqui com um joguinho para descontrair, para já conhecer melhor vocês, um joguinho da afinidade. O primeiro ponto que eu quero saber é quem é o mais bagunceiro? Ele, eu, é tu, Bruno? É eu. Entre a gente, sou eu. E vocês brigam por causa disso? Como é que é? Não é, difícil. Talvez alguma coisa desorganizada, assim, dessa bagunça, mas o resto é tranquilo. Ele não consegue manter as coisas organizadas direito? Não. Quando ele quer, ele consegue. Ele arrumou tudo certinho, mas quase sempre é tudo jogado. Vamos para a segunda. Quem é o mais paciente, assim, o mais de boa dos dois? Eu acho que é eu. Por quê? Defende, Juliano. Ah, porque eu sou mais tranquilo que ele. Por quê? Porque sim, eu sou mais paciente, escuto mais os outros. Ele é meio... Ah, é que vai rumprir muito difícil, né? É porque eu sou tolerante também. É difícil me ver irritado, estressado. São dois jogadores de boa, então. É, isso. Tá, vamos para a próxima, então. Quem é o mais animado? Bruno, mais animado? Tá no meio dessa bagunça aí. Tá tudo incluído. Quem é o mais cara de pau? Pode virar. Ele. O que que tu escolheu? Ele. Bruno também? Bruno. Cara de pau, Bruno? Mas depende do cara de pau. Não, ele é. Quem é o mais pontual? Pode virar. Dá essa moral pra ele. Juliano? É, mas dá essa moral pra ele. Mais pontual? Vocês estão na sintonia aqui, hein? Tá gostando? E quem é o que dorme mais? Não. E agora, como é que vocês explicam isso? Olha, eu acho que é o Juliano. Ele dorme muito. Tá, mas quem é o mais difícil pra acordar, então? Não, o mais difícil é eu. Tu? Mais um, o que mais dorme é ele. E vamos pra última. Quem é o mais estiloso dos dois? O que que tu escolheu, Juliano? Eu. Tu? Tu é mais estiloso? Tu se liga mais nisso? Como é que é? Eu sou... Eu gasto dinheiro com roupa. Eu sou meio chato com isso. Eles também são ajeitados, assim, com roupa, com essas coisas. É, o estilo de jogador, né? É. Então vocês foram muito bem. Passaram na primeira fase e agora a gente pode começar nessa entrevista. Bom, quero saber de vocês, como é que foi o início de vocês até chegarem aqui? Vocês já estavam em outro clube, vieram pra cá, começaram no Inter, como é que foi? Eu tô desde novo aqui no Inter, né? Desde os meus 10 anos. Teve uma peneira lá na minha cidade, Ponta Grossa, em Paraná. E aí um olheiro do Inter foi lá fazer essa peneira, né? E eu passei. Aí eu vim fazer o teste aqui e nesse teste que eu fiz eu treinei um treino só. E eu já tinha comprado a passagem de volta. Eu passei e eu não quis voltar. Casas da família, eu era muito novo. E depois de seis meses, em janeiro de 2010, eu realmente vim em definitivo pro Inter. Desde lá, todo esse tempo aqui. E como é que foi essa adaptação aqui? Lá tu chegou e já veio, já foi pro mesmo quarto que o Juliano ou não? Não sei se o contrário, depois. Não, foi depois. O Julio até veio depois, né, de mim. E no começo, o alojamento a gente não pode ir a partir só dos 14 anos a gente pode ir pro alojamento, né? Então no começo minha mãe veio comigo. Minha mãe e minha irmã. Minha irmã tinha seis meses de idade. Foi difícil, né? Tanto pra ela, quanto pra minha mãe, todos meus familiares. Mas depois a gente se acostuma. Ela deixou tudo lá e veio pra realizar teu sonho. Deixou e veio comigo. Que legal. E tu, Juliano? Eu comecei com oito anos no futsal da BB em Florianópolis. Daí com dez, eu acho, eu vim fazer um teste no Inter. Daí eu passei aqui no Inter, só que não tinha como ficar aqui. Daí eu voltei pra lá e fiquei dois anos no futsal, continuando no futsal. E daí eu fui pro Figueirense, no campo. Daí eu fiquei um bom tempo no Figueirense. Com quinze anos eu vim pro Inter. Quinze, quatorze. Daí eu cheguei aqui e fui já pra uma competição em São Paulo. E daí eu já tô aqui, uns três, quatro anos aqui. E o encontro de vocês, como é que foi? Como é que foi esse início da amizade de vocês? Vocês viraram amigos e aí vieram morar juntos no mesmo quarto? Ou foi ao contrário? Como é que foi? Desde que eu cheguei aqui, eu era no quarto dos mais velhos. Daí depois eu fui pro outro quarto com um guri da minha idade mesmo. Só que daí ele era do quarto do lado e eu era do doze ou do dezesseis. Daí teve um tempo que faltava um no quarto dele e eu pedi pra ir pra lá. Daí eu fui pro quarto dele ano passado e agora a gente mora junto. E como é que é morar aqui? No Internacional Viver, Internacional 24 horas por dia. É, como tu disse. A gente vive 24 horas por dia mesmo. A gente pega, acorda, já tá no ambiente, vai pro treino, volta. Quando tem o segundo turno a gente já tá aqui. Tem as refeições aqui embaixo, né? Então a gente basicamente vive aqui essas 24 horas por dia. Claro que a gente sai, normal, né? Vai jantar fora, alguma coisa assim, mas volta e meia a gente tá sempre junto. Vocês têm essa liberdade então de sair, voltar, mas sempre regrado, assim? Sim, porque a gente tem horário, né? Tem horário, senão tem a caixinha. Daí vem no bolso. Tem caixinha desde a base, não é só no profissional. Tem, desde a base. Desde a base. Dez horas tem que tá aqui no CT. E final de semana vocês podem encontrar família quando não tem jogos? Como é que isso funciona? A gente tem que fazer liberação caso a gente não vá dormir no CT, né? Então é bem organizado aqui o Inter, então não dá pra dar a mole. Bom, e vocês foram convocados pra seleção brasileira, foram pra França. Você quer saber como é que foi essa experiência de sair do Brasil? Primeiro ser convocado pra seleção brasileira. E depois sair do Brasil em uma competição internacional. É um sentimento muito forte. É algo incrível, assim, sabe? Quando você recebe a notícia, o coração bate muito forte mesmo. Não é brincadeira. É uma sensação diferente, muito diferente mesmo. Quando eu recebi a notícia foi um... Passou um filme na minha cabeça lá atrás, quando eu comecei. Tipo, toda criança tem um sonho de jogar na seleção, jogar num clube grande. E daí quando eu recebi a notícia, eu só tentei ligar pro meu pai. Meu pai não atendia. Liguei pra mãe, a mãe trabalhando, começou a chorar. E daí foi uma alegria muito grande pra nós. Foi um sonho realizado mesmo. E como é que foi pra vocês verem que estariam juntos na seleção, né? Não basta os dois serem convocados ainda os dois juntos, amigos, na seleção. Ele até brincou comigo, porque o menino se machucou na seleção, né? Daí ele mandou mensagem brincando, prepara tua bolsa que tu vai. E ele nem sabia. Sabia, eu tava lá já. Adivinhou ele. Adivinhou, eu tava lá treinando. E aí o menino se machucou e eu mandei uma mensagem pra ele. Se prepara que é você que vai vir. Não sei o que foi, se foi uma luz, alguma coisa. E no outro dia ele tava chegando lá pra viajar com a gente. Legal. Como é que foi esse momento? Como é que foi essa convivência? Vocês ficaram cinco dias na Granja Comari, né? É. Eu fiquei cinco dias, o Ju não. Chegou e já foi. Chegou e já foi. Daí o menino se machucou e ele foi. Mas lá, lá a gente ficou acho que quantos dias, né? Doze dias? Doze. Na França, né, no caso. E aí, pô, felicidade enorme. Mostra que o trabalho de vocês que tá sendo feito aqui tá sendo valorizado, né? E tá já rendendo frutos. O trabalho que a gente faz aqui é muito bom, né? Toda categoria tem muitos jogadores na seleção. Sempre foi assim, né? O Inter sempre colocou muitos jogadores na seleção. E o trabalho é bem parecido aqui com o de lá. Daí todo mundo chega bem à vontade lá na seleção. Ah, legal saber disso. Eu tenho uma surpresa, é claro que eu não viria até Alvorada, invadiria aqui o quarto de vocês se eu não tivesse uma surpresa. Mas antes dessa surpresa, eu quero saber de vocês. O que que vocês mais gostam? O que que... Qual é o sentimento maior de vocês por vestirem a camisa do Internacional e por terem esse sonho de subir pro profissional e serem atletas colorados? Para mim é de orgulho. Dentro de mim é... Me sinto orgulhoso em estar no Inter. Porque eu acompanho desde pequeno, desde pequeno mesmo. E foi a minha primeira oportunidade. Eu espero não precisar de outras e seguir sempre no Inter. E subir logo pro profissional? Subir logo. Para mim é a mesma coisa. Um orgulho mesmo jogar nesse clube. Antes de vir pra cá, um dia eu perguntei pro meu primo, que sempre tá comigo. Qual o clube do Brasil que ele mais gostava? O maior clube que ele achava do Brasil. O dele falou o Inter. E quando eu cheguei aqui eu vi que era o maior mesmo. Um clube gigante, uma torcida incrível. E é muito bom jogar, vestir essa camisa. Legal. Bom, vocês têm alguma... Alguma... Um palpite do que que... Pode ser essa surpresa? Eu acho que ela sou na mãe. Ela sou na mãe? Por que tu acha isso? Que a mãe do Bruno mandou uma mensagem pra mim pedindo o número. Meu Deus. Gente, agora é uma surpresa? Eu não sei. Eu quero saber. Pedindo o número da minha mãe? Olha aí. Eu não tô sabendo. Não? Nada. Eu não sei mais nada daí. Bom, vocês estão longe da família, então é claro que a gente entrou em contato com as famílias de vocês. Quero saber se tu conheces essas pessoas aqui. Somos seus fãs de carteirinha número um. Gostamos de te ver jogar. Gostamos de curtir tuas conquistas. Amamos estar na tua presença, estar em contato contigo. Você é uma pessoa muito querida, abençoada. Um filho que nos dá orgulho, ou dá orgulho aos seus amigos. Sabemos disso, filho. Filho, você sabe tudo o que a mãe sente por ti. Te amo de um montão. Você é meu filho. Eu não vou chorar. Minha mãe é filho. Você é meu filho. Quer mandar um beijo pro irmão, filhão? Beijo, porque eu te amo muito. Beijo, eu também te amo. E aí, quem são essas pessoas e o que você tem a dizer? É, meu pai, minha mãe e minha irmã. São a base de tudo, né? Sempre me deram força. Estão sempre junto comigo. É muito emocionante ver isso. Dá saudade deles. Mesmo de longe, eles estão sempre perto. Dá saudade sempre, todo dia. Vamos para a Juliana, hein? Filho, eu desejo toda a sorte do mundo. Sabe que o pai vai estar sempre aqui do teu lado. Se puder te ajudar, eu vou estar sempre do teu lado. Pra tudo, pra tudo. Sabe que eu te amo demais, assim. Estar longe de ti não é fácil pra mim. Porque tu sabe que és o meu melhor amigo. Mas o que eu te desejo é muita sorte. Que tu consiga realizar todos os teus sonhos. Porque eu tenho certeza que com essa tua perseverança, essa tua dedicação, tu vai chegar. Tu vai conseguir muitas coisas na tua vida. Eu te amo demais e estarei sempre no teu lado. Te amo, filho. Que agora não acabou. Temos mais um. Oi. Tô passando aqui pra mandar um recadinho pro Juliana. Pra falar um pouquinho sobre ele. Esse meu filho só nos dá orgulho. Saiu de casa novinho pra jogar futebol fora. Nós sabemos o quanto não foi fácil. O quanto ainda não é fácil. Mas eu quero te dizer que a gente tá aqui sempre junto contigo. Sempre na torcida. Como eu mando pra ti todo dia, hashtag sempre juntos. Porque a gente tá sempre unido. Mesmo distante, eu tô sempre aqui torcendo por ti. Filho, te amamos muito. Beijo. Te amo. E aí? Agora me pegaram. Era isso que a gente queria. A gente queria emocionar. A gente queria brincar, mas também queria emocionar. Eu amo isso demais. O meu pai é meu maior ídolo. Minha mãe que tá sempre junto comigo. Minha mãe é... É a torcedora fanática minha mesmo. Que eu amo isso demais. E é todo dia hashtag mesmo. Todo dia. Pô, minha mãe é muito malandra. Falei hoje pra ela e ela já sabia então. E ela se fez. Tu contou hoje que ia ter entrevista? Ela ficou se fazendo. Ah, sério? Me conte mais. Bom, agora eu quero que cada um fale do outro, assim. Bruno, defina esse menino aqui que tá do meu lado, Juliano. Teu, companheiro de quarto, companheiro de time, companheiro de seleção. É, ele é companheiro mesmo, com tudo. Como amigo, irmão. Pra mim, ele já é meu irmão, né? Não é da mesma família, mas é um irmão. Vou levar sempre a minha vida. Sempre, sempre, sempre. E espero que a gente consiga manter sempre junto aqui no Inter. E, sei lá, é difícil falar do outro. Mas ele, realmente, é meu irmão. Tá sempre junto comigo. É um amigo de verdade mesmo, né? Tá sempre disposto a ajudar os outros. Sempre que precisa de alguma coisa, ele tá ali pra nos ajudar. E é um cara companheiro. Como ele falou, dentro de campo e fora de campo, a gente tá sempre falando, sempre juntos. Buscando sempre a mesma coisa. É isso aí, gente. Eu só posso desejar pra vocês muito sucesso. Continue aí essa parceria muito legal. Que vocês tragam muitas alegrias aí pra nossa torcida colorada. E sucesso sempre. Obrigado, sucesso. Pra todos nós. Valeu. O Internacional realizou o primeiro seminário de integração da torcida colorada, que debateu os caminhos para que o estádio Beira Rio seja um local seguro, festivo e de paz. Confere o que rolou por lá. O Esporte Clube Internacional realizou no Salão de Atos do Conselho Deliberativo o primeiro seminário de integração da torcida colorada. O evento debateu os caminhos para que o Beira Rio se consolide como um estádio de ambiente pacífico, seguro e festivo. E contou com a presença de mais de 200 pessoas, entre elas diretoria, funcionários, torcida colorada, promotoria do torcedor, juizado do torcedor e brigada militar. Acho que tem uma importância de alta relevância. A sociedade brasileira, a sociedade esportiva, está cansado de selvageria, de ambiente de guerra, de agressões. E todos os órgãos e instituições que têm por obrigação o regramento do futebol e do ambiente de jogo, eles têm o dever de promover um melhor cenário para que o torcedor possa comparecer aos estádios e voltar para casa tranquilamente. Desde o início da nossa gestão, nós tivemos uma preocupação muito grande que o Beira Rio fosse um dos principais fatores de acolhimento da torcida colorada. Historicamente, o Inter é mais forte jogando na sua casa e sempre tivemos uma preocupação em estreitar ações junto com o Ministério Público, Poder Judiciário e forças da Polícia, da Brigada e da Polícia Civil. E esse evento, que teve a iniciativa da nossa Vice-Presidência de Relacionamento Social, junto com a Diretoria de Torcidas e Organização dos Jogos, ele concretiza um passo importante para que o clube e as autoridades públicas possam, através do diálogo, encontrar soluções para que a gente possa fazer 12 estádios de futebol um ambiente civilizado, festivo e pacífico. Eu acho que foi um seminário muito transparente, ninguém foi coibido de falar o que pensava, ninguém foi coibido de perguntar nada, foi tudo expressado, tudo falado, as dúvidas, as questões, as sugestões. E a partir de agora a gente vai ter mais eventos desse tipo, porque isso é a forma de resolver todos os órgãos envolvidos, todas as instituições envolvidas, todos os torcedores envolvidos. É a forma da gente ter uma melhor segurança, uma melhor forma de torcer, uma maior garantia de que a gente venha para o estádio para fazer realmente uma festa dentro do Beira-Riva. Encerrando o primeiro seminário, representantes das torcidas organizadas também tiveram espaço para manifestações. Foi um momento de importante troca de informações, das realidades e percepções entre torcedores, clube e autoridades. Recentemente a gente recebeu aqui no estádio Beira-Riva a jornalista e consulesa cultural Renata Fan. Ela que apresentou o evento de lançamento do novo uniforme colorado. E é claro que a TV Inter bateu um papo com ela. Ela é dona de uma beleza indiscutível, mas o que transcende essa beleza é a simpatia, é a inteligência e é também toda essa disponibilidade e todo esse carisma de Renata Fan. Que bom te receber aqui nessa que é a tua casa, que é a casa de todo o Colorado. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Primeiro lugar, adorei os elogios. Fico muito feliz. Eu me sinto em casa, me sinto realizada, feliz dentro do Beira-Rio. É um lugar que me renova, é um lugar que me traz perspectivas, porque eu aprendi a amar futebol, a gostar desse esporte, a ser fanática, a ter uma vida completamente voltada para estar sempre acompanhando jogos, estar sempre vivendo, respirando futebol. E o Inter me fez ser assim. Renata, e você que foi Miss Brasil em 1999 e hoje comanda uma mesa redonda com vários homens e o assunto é futebol. Foi fácil. Não foi fácil, não deve ter sido fácil chegar até aí. Tem muito preconceito, as pessoas falam, mas você colocou a cara tapa mesmo e mostrou que mulher realmente entende muito de futebol. Eu sempre vi o futebol como uma coisa única. Eu não acho que tenha sexo masculino ou feminino no futebol. Eu acredito que homens e mulheres podem amar o futebol, gostar, discutir, debater, viver o futebol da mesma maneira. Eu não acho que tenha que, de repente, essa coisa do machismo, do preconceito. Eu sempre tentei não encarar isso, ou colocar como um empecilho, como um obstáculo na minha carreira. E quando eu comecei, realmente, imagina, um concurso de beleza, sendo Miss Brasil, participando de vários eventos de beleza mundo afora e, de repente, fazendo a minha segunda faculdade, jornalismo, começando a trabalhar em TV, depois tendo a chance de ter uma mesa redonda, que era algo que eu sempre sonhei. Eu lembro que meu primeiro diretor, que é um cara sensacional, hoje é presidente de uma importante companhia de televisão no Brasil, e ele me perguntou qual é o seu sonho, qual é o seu sonho profissional? E eu disse apresentar uma mesa redonda. Ele, no Brasil? Eu falei, sim, no meu país, aqui. E ele olhou com aquele ar de desdém, como quem diz assim, não vai acontecer, muda o foco. E eu sempre imaginei que poderia, não porque eu sou mulher, mas porque eu sempre discuti futebol, criei meu ponto de vista, eu vejo os jogos, eu abdiquei de várias coisas na minha vida pessoal para continuar bem no futebol, e eu não me arrependo, porque isso é combustível, isso é vida, isso é algo que me motiva. Eu gosto que alguém discuta comigo, que alguém acredite no que eu digo, ou que desacredite, mas que ele me dê a chance de poder revidar, falar, orientar, organizar aquilo que eu penso. Então, isso me fez, talvez, ter longevidade no futebol. Eu sou muito feliz, eu sou muito realizada por ser colorada. E a gente percebe isso só assistindo o teu programa, né, Renata? Mas como é que foi? Você nunca escondeu esse lado de colorada. Como é que foi esse início? Na verdade, esse mesmo diretor me disse o seguinte, quando eu cheguei em São Paulo, imagina a gaúcha de Santo Ângelo, uma vida completamente diferente, e quando eu fui contratada, ele disse, eu vou te dar um toque. Se eu fosse você, para buscar sucesso mais rapidamente, eu escolheria um time de São Paulo. Isso foi numa terça-feira, no domingo eu estreei em Rede Nacional. E a primeira pergunta, você tem algum time de futebol? Eu falei, tem, o Inter. Ah, você é colorada? Aí eu comecei a falar do Inter da década de 70, que eu não tinha visto, mas começou a paixão que meu pai tinha time de botão, não é, do Inter. Que depois eu comecei a vir para o Beira Rio, esporadicamente, porque Santo Ângelo não é próximo de Porto Alegre. E também acabei, depois disso, gostando mesmo de futebol, acompanhando os adversários, aquela coisa toda. E meu diretor, assim, eu nunca tinha usado um ponto eletrônico, não é, aquela coisa da instrução. E ele me disse, você é louca! Então, assim, louca por quê? Hoje, talvez, com outra pressão, com uma outra perspectiva, talvez eu não tivesse sido tão agressiva, tão verdadeira, tão natural. Mas, no final das contas, isso me fez, me transformou em alguém diferente na mídia esportiva. Em alguém que gosta de ser como quem me assiste. Eu gosto de torcer. Eu não sei jogar bola, não sou ótima, não sou mais ou menos, não sou nada no futebol, não tenho talento para jogar, mas eu sempre gostei de falar sobre futebol. Eu passava horas na frente da televisão, não era tão fácil, quando eu era ainda uma criança, quase uma adolescente. Não tinha pay-per-view, não tinha internet, eu acompanhava os jogos também pela rádio. Então, eu fazia todo esse scout na cabeça, e era um prazer, assim, era meu lazer. E eu nunca imaginei que se transformaria em profissão. Renata, e você disse que eu via nas rádios, né? Enfim, e era com teu pai, foi ele que te trouxe esse amor do Internacional? Meu pai, aconteceu uma coisa muito triste na minha família. Meu pai ficou doente, e justamente essa doença aconteceu quando ele estava vendo há poucos dias o jogo entre Inter e Palmeiras. Então, assim, se naquele momento eu não tive raiva de futebol, se no momento mais difícil para a nossa família eu não abandonei o futebol e nem questionei o que é ser fanático, o que é ser maluco, o que é passar dos limites. O meu pai, ele é um exemplo, porque todas as vezes que eu vi meu pai nervoso era sempre quando o Inter perdia, mais do que quando eu tinha que dar uma bronca, mais quando, por exemplo, se ele tinha que chamar atenção, meu irmão também, que é um alucinado, um fanático, um apaixonado pelo Inter, mais do que isso, sempre o Inter era motivo de nervosismo, mas a felicidade que o meu pai demonstrava quando o Inter estava bem, nada se comparava a isso. Nata, e como é que é você torcendo para o Internacional lá em São Paulo, longe, em casa? Renata, gosta de assistir com outras pessoas? Gosta de ficar sozinha? Não gosta de pitaco ali no jogo? Como é que é? Eu tenho várias camisas, e todas eu intitulo como camisas da sorte. O ano passado, eu deixei um pouco a superstição de lado, mas eu acho que você se fortalece quando o time passa por dificuldades e você também transpõe essas dificuldades com a equipe. Eu, em casa, gosto de ver o jogo sozinha, eu gosto de concentração, quando meu namorado chega e quer falar comigo na hora do jogo, é uma tortura, porque eu não admito, é sagrado, é meu momento, e eu não abro mão disso. Agora, eu fico muito nervosa, eu já quebrei coisas em casa, eu já fiz coisas que eu não recomendo a ninguém, quem acompanha a nossa entrevista não passa, já quebrei um abajur caríssimo, de cristal, que, meu Deus do céu, no outro dia eu chorava porque o Inter tinha perdido e porque o abajur também tinha se perdido, e já quebrei, assim, enfeites da casa, já destruí a almofada, já machuquei a mão, batendo na porta, mas também, assim, já passei por momentos tão lindos como o Colorado. Assim, quando eu vi o Inter ser campeão mundial, quando a gente ganhou a primeira a Libertadores, em 2010, que eu estava aqui em Porto Alegre e torcendo pelo Inter, abraçada, gente, não sei nem com quem eu estava abraçada, eu só olhei meu namorado horrorizado, eu estava abraçada com vários homens, mas, assim, não tinha nada a ver, não tinha nada, é uma coisa de torcida, naquela hora, você não quer saber, você só pensa que a pessoa é colorada, como você. Dia de Vitória Colorada, a gente já espera nas suas redes sociais, só no Instagram, são mais de 2 milhões de seguidores, a gente espera aquela foto da Renata clássica com a camisa colorada. Não, e é assim, engraçado, porque eu preparo a foto, toda vez que eu vou ver jogo do Inter, é como se eu fosse fazer um evento, então, eu me maquio, eu arrumo cabelo, eu gosto de me produzir, ninguém vai me ver, talvez na rede social, sim, depois com a foto, e tem várias fotos que ficaram perdidas, porque, de repente, foi empate, e é uma maneira meio de instigar, eu acho que os jogadores nem sabem disso, acho que é muito mais a torcida, mas se o Inter ganha, tem foto no Instagram, no Facebook, no Twitter, e eu preparo essa foto, é meio que uma espécie de prêmio, e eu tenho certeza que isso é porque as pessoas se identificam com a paixão, então, eu estou muito feliz, estou muito feliz como colorada, e muito feliz que na mídia, trabalhando com futebol, eu possa ser quem eu sou no dia a dia. Com certeza, e a gente está muito feliz com toda essa declaração, com essa entrevista, mais e mais sucesso, volte sempre para essa que é a tua casa, que é sempre muito bem-vinda. Vamos agora a um rápido intervalo, e daqui a pouco tem mais TV Granal. Você vai conferir uma entrevista exclusiva com o Renato Portaluppi. Nós já voltamos. Estamos de volta com o TV Granal para falar de Grêmio. A TV do Clube fez uma entrevista exclusiva com o técnico Renato Portaluppi, e a gente mostra ela na íntegra para você agora. Chegou o frio, Renato. Chegou o frio, Renato. O... Vai congelar ali fora. Salve, salve, torcida gremista. A gente está aqui com mais um Cara a Cara na Grêmio TV. E hoje a gente está tendo a honra de receber o maior nome da história do Grêmio, Renato Portaluppi. Seja bem-vindo aqui ao nosso Cara a Cara, Renato. Tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo certo. Renato, começar a falar de Renato Portaluppi tem que voltar lá para Guaporé. O grande do sul, de Guaporé para o mundo. Conta um pouquinho desse teu início de carreira, que foi em Beto Gonçalves, né, Renato? É, na verdade, eu saí com dois anos de Guaporé e me criei em Beto Gonçalves. Praticamente minha família toda se criou lá, né? E em 80, quando o Spinoza veio para o Grêmio, ele me trouxe. Então a minha trajetória no Grêmio foi muito rápida. Cheguei em 80, em 83, o Grêmio já era campeão da Libertadores e campeão do mundo. Então a minha ascensão no futebol foi bastante rápida. Pois é. E o Grêmio te abriu portas e tu abriu as portas do Grêmio também para o futebol mundial, né? O último é agradável, né? Eu vim para um grande clube, eu vim para os juniores e como falei, em 83, nós já éramos campeões da Libertadores, campeões do mundo e é lógico que isso faz com que o clube se torne conhecido mundialmente. E uma coisa leva a outra, né? O clube é conhecido, os jogadores que jogam nesse grande clube também são conhecidos, reconhecidos, melhor dizendo. E foi uma ascensão muito rápida, muito grande, muito boa. O Grêmio conhecido mundialmente por ter sido campeão do mundo e o futebol também foi reconhecido principalmente aqui no Brasil e depois no exterior também. Na tua carreira como jogador, tu já passou por Flamengo e Fluminense, tu já passou por Cruzeiro e Atlético Mineiro, que teve essa rivalidade, passou por Grêmio, mas não pensa nem passar de avião por cima da Libertadores. Não, não, com todo o respeito a eles, sempre tenho o meu respeito, é um grande clube, tem uma grande torcida. Agora, isso deixei sempre muito bem claro que eu jamais jogaria no Internacional, jamais treinaria o Internacional, até pela identificação que eu tenho aqui com o Grêmio, sou gremista, eu nunca escondi isso de ninguém e pela história que eu tenho aqui, eu jamais trairia a nação ter gola. A gente está completando agora em agosto 34 anos, final de julho, esse de agosto, 34 anos da conquista da Libertadores de 83. Naquela campanha toda, qual foi o jogo mais marcante para ti, qual foi o jogo mais difícil para ti? Ah, se tratando de Libertadores, todos os jogos são super difíceis, principalmente na época que a gente jogava, não tinha nem exame anti-dope. agora, sem dúvida alguma, o jogo que marcou aquela nossa conquista, naqueles jogos da Libertadores, sem dúvida alguma, foi aquele jogo contra os estudiantes, em La Plata. A batalha de La Plata, nem arquibancada tinha direito, era tudo de madeira. É, sinistro, sinistro. As pessoas, os jogadores mastigando grama, mastigando papel higiênico dentro do campo, os olhos bem, bem vermelhos, a gente vencendo o jogo, acho que tinham tido três ou quatro jogadores expulsos, nós estávamos ganhando o jogo de três a um, eles empataram. Inclusive, tu fez um gol, né? É, um golaço, eu lembro, é, um golaço, e muita coisa aconteceu naquele jogo. Só Deus sabe como nós saímos vivos de lá. Então, aquele jogo, sem dúvida, todos os jogos da Libertadores foram marcantes, super difíceis, mas aquele, sem dúvida alguma, por tudo que aconteceu naquele jogo, pode ter certeza que a experiência foi muito grande. E por ter vivido tudo isso, Renato, tu te considerava um bad boy do futebol ou até um personagem da bola? Eu sempre me considerei um personagem da bola pelo meu talento, com toda humildade. Eu sempre me garantia nas coisas que eu falava, nas coisas que eu fazia, porque eu sabia que quando eu entrava em campo, eu tinha capacidade para decidir os jogos. Essa confiança eu sempre tive dentro de mim. Entendeu? Então, eu me achava um personagem do futebol. Bad boy, não. Eu acho que o bad boy, são coisas que você faz na vida, é consequência, uma coisa leva a outra. Agora, eu nunca me considerei um bad boy. Eu sempre fazia as coisas que qualquer ser humano faz, entendeu? Mas, bad boy, não, nunca me considerei. Eu me considerei, sim, um personagem do futebol. Faria alguma coisa de diferente na tua carreira? Não. Não. Não faria. Eu acho que no início da minha carreira eu tive algumas expulsões devido à falta de experiência. Por ser garoto, como todo garoto por falta de experiência, comete alguns erros, entendeu? Mas essas coisas, mas faz parte da vida, faz parte do futebol, faz parte da falta de experiência, entendeu? Agora, no futebol, não me arrependo, não, porque a minha trajetória foi sempre muito boa, foi maravilhosa, muitas conquistas, como eu já te falei, as minhas conquistas começaram muito cedo, a ascensão, a minha ascensão no futebol foi muito rápida. Então, você tem que agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de exercer a minha profissão e exercê-la com muito sucesso. pegou uma época boa para o futebol que tinha muito do folclore, um provocava aqui, outro respondia lá e com o tempo isso se perdeu no futebol. Hoje, o futebol está muito politicamente correto, você concorda com isso? Sim, sim. Você acha que o futebol perde? Sim, sim, todo mundo perde, a imprensa, principalmente o torcedor de qualquer equipe que seja. Antigamente, eu me coloco nessa lista, eu, Romário, Edmundo, Viola, Casagrande, Túlio, Marcelinho. A gente falava sempre no bom sentido em provocar, fazer tipo de apostas para a gente colocar muito mais gente nos estádios. Então, eram apostas sadias, nunca ofendendo um ao outro ou a torcida rival. Pelo contrário, então o próprio torcedor gostava disso e eu admiro isso nos jogadores. Só que, infelizmente, hoje em dia não tem mais esse tipo de jogadores, entendeu? Fazem faltas para o futebol, para animar o futebol, para promover ainda mais um jogo importante, um clássico. Hoje em dia é nada contra, mas hoje em dia a assessoria fala mais pelos jogadores do que os jogadores. E o torcedor eu gosto de escutar os jogadores, mas infelizmente faz parte de cada um, faz parte da personalidade de cada jogador, a gente precisa respeitar. Agora, que isso faz falta para o futebol, sem dúvida alguma. talvez até o Grêmio tenha um jogador desse tipo no elenco, que é o teu amigo, inclusive, que é o Douglas, o Edilson também, que também é teu amigo, a gente entrevistou, ele falou, eu considero o Renato, claro, o Renato é meu técnico, mas o Renato, acima de tudo, é um amigo. Muito acima de treinador e jogador, a gente é amigo, eu considero amigo há muito tempo. Esses jogadores, tu considera que eles são, ainda eles carregam esse tipo de atitude dos jogadores do passado, tipo Douglas, e o Edilson? Não tanto quanto os jogadores do passado, mas tem alguns jogadores que ainda carregam. Sim, sim, sem dúvida alguma. Eles ainda, até eu lembro, ano passado, eu nem estava aqui no Grêmio, teve o Grenal, o Douglas fez o gol e provocou depois através da internet, né? Que isso. Fala, rapaziada! Vou sair para beber de trator hoje. Essas coisas o torcedor gosta, sem ofender, mas sem conta dos dedos, antigamente era bem diferente. Hoje em dia tem esse tipo de jogador, não tanto quanto os jogadores de antigamente. Lá na década de 80, quando o Renato entortava todo mundo lá na ponta direita, ele já pensava em ser treinador de futebol? Não, eu pensava em conquistar titus, em ganhar essas coisas, essa coisa de treinador, não passava na minha cabeça de maneira alguma. Essa coisa de treinador começou a entrar na minha cabeça no final da minha carreira. Falei, pô, de repente eu vou ser treinador. Mas sempre com aquele vou ser treinador. E passava levemente, foi amadurecendo a ideia, foi amadurecendo, lembro que quando parei de jogar, a primeira pessoa que me convidou para ser treinador foi o Zico. O Zico me convidou para ser treinador do CFZ, que é o clube dele. Eu tenho uma amizade muito grande com o Zico desde a época em que nós jogávamos juntos. Então foi a primeira pessoa que me convidou. Não fui treinar o CFZ, não deu certo, mas logo em seguida fui treinar o Madureira e a partir daí eu comecei a amadurecer bem a ideia de ser treinador. Se tu for procurar lá no dicionário, do lado da palavra boleira, deve ter a foto do Renato Porta Lourdes. Isso facilita no tratamento aqui com os jogadores, no dia a dia para o treinador. Eu acho que o treinador que foi jogador de futebol, ele leva uma vantagem para o treinador. Não estou falando que o ex-jogador é mais treinador do que o treinador que nunca jogou futebol. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que ele leva uma grande vantagem nesse sentido porque ele conhece melhor o jogador, conhece melhor o vestiário. Ele conviveu com aquilo. Eu convivei isso durante quase 20 anos. Então, eu sei o que o treinador gosta, o que o treinador não gosta, o que o treinador pensa. Entendeu? Então, isso facilita o trabalho de quem já jogou futebol. Isso, sem dúvida alguma, até no trato com o jogador. Entendeu? e isso faz uma diferença muito grande. Uma diferença muito grande mesmo. Renato, a gente hoje está vivendo num mundo que todo mundo tem alguma coisa para criticar. E tu já deve ter ouvido isso. O pessoal fala que o Renato treinador é mais motivador do que técnico. O que tu tem para falar para essas pessoas? Eu teria um milhão de respostas para falar para essas pessoas, mas o que eu vou falar? Eu tenho pena. Eu tenho pena dessas pessoas porque elas demonstram cada dia mais que elas não entendem de futebol. Os meus trabalhos são aí. Entendeu? E uma vez o Eurico Miranda me falou o seguinte, motivador é uma qualidade a mais que o treinador tem que ter. E o graças a Deus também tem essa qualidade, entre outras muitas. Então, terceira passagem no Grêmio como treinador agora e a gente que convive contigo, claro que não diariamente, mas na comunicação quando a gente precisa fazer algum vídeo, a gente nota que tu mudou. O que foi o estopim para essa mudança tua? Foi o cabelo branco, a experiência? A experiência, eu acho que com o passar do tempo, o passar dos anos, lógico que você vai ficando mais experiente e sem dúvida alguma cada ano que passa o filme mais experiente conta até 10 antes de tomar uma decisão. É a vida, a vida ela te ensina, ela te ensina a você ir pelo caminho certo, entendeu? Com o passar do tempo, pela experiência, a deixar de cometer alguns erros, entendeu? Então, nada melhor do que a experiência, nada melhor do que o passado dos anos e sem dúvida alguma a vida tem me ensinado bastante. Eu todo dia aprendo alguma coisa. A pessoa que fala que sabe tudo não sabe nada. Então, eu tenho muita experiência, muita vivência no futebol, mas todo dia eu aprendo alguma coisa. a gente vê também que tu tem um amigo de longa data que está sempre contigo que é o auxiliar o Alexandre Mendes. Inclusive, a gente vê nos treinos aqui, nas brincadeiras entre vocês que a gente te cornetia pra caramba. Sim, me cornetia, mas eu acho que é a nossa amizade, é a liberdade que a gente tem um com o outro. Na hora de brincar, a gente brinca. Na hora de trabalhar, a gente trabalha sério. É uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que me ajuda bastante. Eu conheci o Alexandre em 95, quando eu cheguei no Fluminense. Ele já estava lá. Ele já estava lá, ele trabalhava no clube e eu tive o prazer de conhecê-lo. Eu ainda era jogador. Depois, quando eu parei de jogar, que eu comecei a minha carreira de treinador, eu trouxe ele pra trabalhar comigo porque eu já conheci o trabalho dele no Fluminense. E a partir daí, nós não nos largamos mais. Onde eu vou, ele está comigo, uma pessoa de extrema confiança, uma pessoa que eu troco bastante ideias, uma pessoa que está sempre do meu lado e, sem dúvida alguma, é fundamental no meu trabalho também. A gente falou antes da Copa do Brasil e voltando um pouco pra Copa do Brasil, pra conquista, tu chegou num momento que o Grêmio estava no meio de uma disputa mata-mata, que a gente sabe que é complicado. O Grêmio tinha vencido fora de casa contra o Atlético Paranaense. Como é que foi pra ti chegar e ter que ajustar um time? Como é que tu recebeu o time, como é que tu ajustou esse time, principalmente na cabeça de cada jogador, colocando aquele objetivo como penta-campeonato da Copa do Brasil? É aí que eu acho que é fundamental a experiência que eu tive como jogador, pra saber como tratar o jogador, principalmente no momento daqueles, porque eu cheguei, tava um pouco de turbulência, o Grêmio tava, tinha jogado a primeira partida da Copa do Brasil contra o Atlético, havia vencido, e quando cheguei o Grêmio tava com algumas coisas, digamos assim, que tinham que ser corrigidas, e não tinha tempo, porque o Grêmio tava no Campeonato Brasileiro e estava disputando a Copa do Brasil também, então com pouco tempo. Então é isso... Mata-mata não permite erro também, né? Exatamente, é matar ou morrer. E mesmo o Grêmio ter vencido o primeiro jogo fora de casa, nós perdemos aqui na Arena, e nós fomos pros pêndulos. E tudo que acontecia naquela noite, nos pêndulos, eu falei, pô, isso é alguma coisa, tá me alertando, tá me dando um toque, que o Grêmio vai longe na Copa do Brasil. E realmente foi, com aquela conquista maravilhosa, e corrigimos algumas coisas importantes que tínhamos que corrigir, apesar do pouco tempo, e o Grêmio começou a decolar, foi muito bem no Campeonato Brasileiro. Colocamos as nossas forças a mais, a nossa concentração a mais na Copa do Brasil, porque era o título mais próximo que estava da gente, principalmente depois de 15 anos no título nacional. Então realmente foi uma conquista maravilhosa, com empenho, com o trabalho de todo mundo aqui dentro do clube. Renato, a gente já conversou com alguns jogadores, principalmente os atacantes, aí eu vou citar, vou entregar rapaziada, Pedro Rocha, Luan, eles falaram do teu DVD. Olha o meu DVD lá, ele brinca comigo sempre, ele fala, mas ele nunca mostra, ele só fala, olha lá. Esse DVD existe ou não existe? O DVD existe, mas nunca mostrei para eles, porque se mostrar, eles vão achar que é montagem, eles vão enlouquecer. Eu falo para eles, eu vou escrever embaixo, eu não tenho que fazer isso dentro do campo, porque vai ser meio que impossível. É uma maneira de botar isso para cima, é uma maneira de brincar com eles, deixar eles mais soltos, entendeu? Agora, deixando de lado o DVD, eu acho que o mais importante de tudo é aquilo que eu converso com eles e mostro para eles, e mostro em termos de vídeos, e lá dentro do campo, na teoria, na prática, como eles devem fazer. Eu acho que é fundamental isso, porque eles são jogadores, bons garotos, de cabeça boa, e gostam de escutar, e com toda humildade, eu tenho certeza que eles melhoraram muito, porque eu joguei muito tempo ali dentro das quatro linhas, na posição mais ou menos que eles jogam, então a minha experiência é fundamental em termos de procurar ensiná-los a bater na bola, a se colocar, a fugir do adversário, então essas coisas todas são muito importantes, entendeu? Principalmente os jogadores jovens, e escutar um cara que conviveu lá praticamente durante 20 anos, então se eu tivesse um cara que está me ensinando, que foi um grande jogador, eu acho que a tendência é só escutar, porque eu teria muito a aprender, mas eles têm boa cabeça, eles aprendem. Me permite aqui, a Greco TV, vai te ajudar, Renato? Olha o que que tem para tu entregar para os jogadores aqui, DVD do Renato, volume 1, e tem mais aqui, tem um monte de DVD aqui, atrás aí também. Pô, agora eu vou deitar nele. Agora tu vai entregar. Foi o melhor presente que eu poderia ganhar de vocês. Meu Deus do céu. Pode entregar DVD para caramba, tudo deu de presente. A primeira coisa que eles vão achar é que é montagem, eles vão achar, esse cara não é desse planeta. Pô, sem sacanagem, foi o melhor presente que eu poderia receber. Nossa, olha, vocês podem me cobrar. O volume 2 está no forno, viu? Esse aí é só o volume 1. Eu vou andar com isso aqui dentro do vestiário, não só apontando para eles assim, ó, está aqui agora. Ah, vou colocar para eles em cima. Ah, vou colocar. Agora eles estão fritos comigo. Agora, meu Deus do céu. Presentaço, pode ter certeza. Agora tu pode dizer que a TV já te deu alguma coisa, viu? Pô, não, o melhor presente que eu poderia receber. Meu Deus do céu. Show de bola. Vamos fazer o seguinte, Renato, agora um ping-pong rapidinho, eu pergunto, responde, sem pensar muito, pode ser? Topa? Pode isso, depende da pergunta, né? O Renato Portaluppi em uma só palavra. Acho que eu seguro aqui os de beleza aqui. Renato Portaluppi em uma palavra só? Gênio. Quando jogava, tu tinha algum apelido? Porque agora é mais difícil tu ter, né? Agora tu é o chefe da rapaziada, acredito que o pessoal não mente botar apelido aí. Não, só quando eu saí do sul que os caras começaram a me chamar de Renato Gaúcho. Tu gosta do tal do Renato Gaúcho? Porque tinha outro Renato quando jogava no Flamengo. Então pra identificar, ele era carioca e eu era o gaúcho. Então quando o treinador chamava Renato, ele falava, Renato Gaúcho. Só por isso. Mas eu não me importo porque eu sou gaúcho e porta-lupe. Então pra mim não faz muita diferença, só as duas coisas. E esse sotaque carioca aí? Pô, mas eu tô... É de Guaporé, de Vento Gonçalves? Eu nem sei mais qual sotaque eu tenho. Eu saí do sul com 24 anos, eu tô há mais de 30 anos no Rio de Janeiro. Mas eu não acredito que eu tenha um sotaque carioca. Eu acho que eu não tenho mais nem o gaúcho nem o carioca, porque eu não falo chiado, não falo mais o... É... É... É mais ou menos. Tanto viajar, eu moro mais de 30 anos no Rio de Janeiro. Entendeu? É normal que... É a mesma coisa se eu fosse carioca e viesse morar aqui no sul, ficasse aqui 30 anos, com certeza eu estaria falando gauchês. Renato, o que a gente deixa mais feliz? Vitórias o Grêmio. O que a gente deixa mais irritado? Quando eu perco o título. O que é mais desgastante? O que foi mais desgastante? Ser jogador ou técnico? Ah, técnico. O estresse é muito grande, porque como jogador eu podia resolver nem no campo. Como técnico, eu dependo dos meus atletas. Um filme preferido? Um filme que tenha te marcado, que você tenha visto, que você tenha gostado bastante? Todos com o Silvestre Stallone. Eu gosto muito dele, sim. Gosta de ação? Muito, muito. Muita ação. A verdade é que o caminhão para mim é a coisa mais importante. Programa de TV favorito, tem algum? Ou não costuma acompanhar? O Jornal Nacional. Uma boa noite para você. Boa noite, bom domingo e a gente se vê no segundo. E programa de esporte, costuma acompanhar? Para ver o que o pessoal está falando? Para falar a verdade, eu vejo muito pouco. Muito pouco esporte, porque são muitas opiniões, entendeu? Senão a minha cabeça explode. Tá faltando o Renato Portalupe em rede social, hein, Renato? Imagina lá, Renato, não estão no Instagram? Não, não, não. Isso, para você ver o meu celular, eu chamo ele de orelhão. O meu celular só recebe e eu ligo. Mais nada. Isso é muito complicado para mim. É muitas informações que vão muito longe. Tem alguma banda ou música favorita, Renato? Não, por incrível que pareça, eu gosto muito do Roberto Carlos. O importante é que emoções eu vivi. Tantas emoções, até porque a minha vida é feita de emoções. Comida favorita? Feijoada, churrasco, massa, são as minhas preferidas. Uma bebida favorita? Ah, chopp, sem colarinho. Um dia marcante na tua vida, Renato? É quando eu fui campeão mundial. Um ídolo? O Zico. Eu sempre tive um sonho de jogar com ele, inclusive, e esse sonho eu concretizei em 87, quando cheguei no Flamengo e fui mais além ainda, que naquele ano nós conquistamos o Campeonato Brasileiro também. Um sonho. Um sonho, ganhar a Libertadores e o Mundial pelo Grêmio, agora como treinador. O dia 7 de dezembro de 2016, em uma só palavra. Dia 7? De dezembro de 2016. O que será que aconteceu? Você está me pegando, eu estou me lembrando aqui para ver se foi a data da Copa do Brasil? Foi. Mas é que eu falo, são tantas informações que chegam. Porra, sem palavras, porque foi meu segundo título como treinador e o que foi mais emocionante, eu nunca escondizia ninguém, eu sou gremiço, então para mim, treinar o meu clube de coração e ser campeão, não tem palavras. A cidade mais bonita que você já visitou? Rio de Janeiro. Para mim, a melhor cidade do mundo, a mais completa, digamos assim, a mais completa. Eu sempre falo que o Rio de Janeiro se sumisse e as pessoas, vamos dizer, o Rio de Janeiro vamos fazer assim, assim aqui, vamos fazer desse jeito, aqui vamos fazer desse jeito, não seria tão bonito. O gol mais bonito que você já fez, né? O gol mais bonito fica difícil. Ah, com certeza ele pode estar. É difícil falar, foram tantos gols bonitos, mas eu, sem dúvida alguma, destaco os dois de Tóquio. melhor zagueiro que tu já enfrentou na tua carreira. O Mose, 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 o zagueiro. Jogando pelo time? Pelo Grêmio, e ele jogando pelo Flamengo. Se tu não vivesse no futebol, Renato, o que tu faria? Ah, não sei, poderia ser ator de Hollywood também, né? Ah, sacanagem, não sei, não sei, sempre na minha cabeça, desde da minha infância, eu sempre tive na cabeça que eu ia ser jogador de futebol e ninguém nunca me tirou isso da cabeça. Então, é aquilo que eu falei, eu tinha certeza que eu ia ser jogador de futebol e eu não tinha outro pensamento. Eu não pensava em ser outra pessoa a não ser jogador de futebol. Cristiano Ronaldo ou Renato Portaluppi? Os dois. Renato Portaluppi jogou muito, Cristiano Ronaldo joga muito, mas, com toda humildade, eu acho que eu joguei mais do que ele. Renato, muito obrigado, sucesso aí pra ti agora, aqui pra frente do Grêmio, que venha a títulos desse ano aí, muito obrigado pela participação. Se quiser, se quiser, foi um prazer e, mais uma vez, muito obrigado pelo DVD, vai me ajudar bastante. Renato Portaluppi, o mito, o homem gol aqui na Grêmio TV. E o TV Grenal de hoje fica por aqui. Nós voltamos no próximo final de semana. Até lá, tchau. Tchau.